Tum, dum, dum, blingungum, blingungum Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem, que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young e lovely A garça de Ipanema E quando ela passa Cada vez que ela passa Ela passa Ah, quando ela passa Ela passa como um sombra Que sozinha e sozinha E sozinha Que quando ela passa Cada vez que ela passa Ela passa como um sombra Ah, oh, 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 oh Ele watches so sadly How can't you tell her He loves her Yes, he would give his heart gladly But each day But each day when she walks to the sea She looks straight ahead Not at him Tau e ten e young e lovely A garça de Ipanema A garça de Ipanema A garça de Ipanema E quando ela passa Ele smiles Mas ela não vê A garça de Ipanema A garça de Ipanema E ja, eu af Spinjal Amor A garça de Ipanema A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL